Chegou o momento em que as coisas não dependem mais de você Não dependem nunca só do lugar, como dizer Você perdeu o controle, o seu dever, a prova da esteira A todo o seu esforço não vale mais nada Nada Chegou o momento em que as coisas não dependem mais de você Administre as dores de cabeça que você vai ter Sua vida virou uma dúvida, você perdeu o controle de decisão Sua opinião não vale mais nada Nada Fazia, 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 faz Chega o momento em que as coisas não dependem mais de você E a insegurança está te matando O medo está te consumindo E a preocupação te faz passar mal Você está com suas mãos atadas Patinte, patinte, só que o time de parar me panique E a insegurança está te matando Patinte, patinte, só que o time de parar me panique E a insegurança está te matando Nada, não existe mais nada Não esperou-se mais nada Não ouviu em ninguém Nada, não espero nem nada Não existe mais nada Não acredito em ninguém Valícia, Valícia Só que se lembra aqui Valícia Só que você não deu hoje no estímulo Valícia, Valícia Só que você não vai adivinhar Valícia, Valícia Só que você não vai adivinhar Valícia 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 Obrigado.